O curso do Saber Direito é sobre Direito Internacional. Quem apresenta as aulas é o professor, doutor e mestre em Relações Internacionais, Luiz Felipe Osório. Ele apresenta as noções básicas da teoria geral das organizações internacionais, dando ênfase à ONU e seu histórico, funcionamento e estrutura. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Luiz Felipe Osório e esse é o programa Saber Direito. Essa aula sobre as organizações internacionais e a ONU, nós já atravessamos um longo caminho. Já passamos pela primeira aula, que envolveu a teoria geral das organizações internacionais. Passamos pela segunda aula, que envolveu a ONU enquanto uma organização internacional. A terceira aula, que toca precisamente sobre o histórico e o funcionamento da Organização das Nações Unidas. E agora chegamos à nossa quarta aula, que vai tratar especificamente da estrutura orgânica dessa organização internacional, tão importante para o sistema internacional, que é a Organização das Nações Unidas. Para tratar, para fazer uma reflexão sobre esse assunto específico, é bom ter em mente o artigo 7º da Carta da ONU, que traz o rol exaustivo de órgãos das Nações Unidas. Esse rol exaustivo significa que, apesar do sistema ONU ser um sistema amplo e que envolve diversas organizações internacionais, comumente chamadas de agências, programas ou fundos, em relação à estrutura orgânica, ela é bem restrita. E ela só comporta seis órgãos específicos. Conforme esse rol de órgãos específicos, lá estão previstas a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Secretariado Geral, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a Corte Internacional de Justiça e o Conselho de Tutela, todos os órgãos fundamentais na atuação da ONU, rumo à consecução do seu objetivo específico. Para a nossa matéria, para esse périplo pela estrutura orgânica da ONU, é interessante começarmos pelo primeiro órgão listado na sua carta, que é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral tem como antecedente todo um contexto que envolve o pleito dos Estados por um foro democrático, por um foro de debates, por uma caixa de ressonância das grandes demandas internacionais. Lá pelas conferências de Haia, no início do século XIX, no final do século XIX, em 1899, e no início do século XX, em 1907, foi-se muito discutido esse momento, essa necessidade desse foro. Tanto que um brasileiro, Rui Barbosa, se notabilizou sempre pela defesa da igualdade jurídica dos Estados. Até então, cada Estado tinha um peso diferente nos votos. Rui Barbosa defendia um foro que fosse igualitário, no qual todos os Estados pudessem ter um voto igual, ter um voto com o mesmo peso. Essa briga histórica perpassou também a Sociedade das Nações. Lá, o embrião da ONU, na Sociedade das Nações, havia também uma Assembleia Geral. E essa Assembleia Geral reunia todos os membros da organização, no qual eram discutidas as questões mais prementes, as questões que atingiam os objetivos daquela organização. Nas Nações Unidas, não é diferente. A Assembleia Geral vem nesse bojo, vem nessa onda de tentativa de criação de um foro, no qual países de economias tão díspares quanto Estados Unidos e Palau, por exemplo, uma ilha no Oceano Pacífico, pudessem discutir em pé de igualdade. Essa noção foi a que consubstanciou todos os antecedentes da Assembleia Geral. A Assembleia Geral, então, procura ser esse foro que catalisa as demandas da sociedade internacional. Lá, vários discursos emblemáticos e ilustrativos já foram proferidos, desde Yasser Arafat até Hugo Chaves, incluindo o próprio Gilberto Gil e a ex-presidente Dilma mais recentemente, são discursos que marcam toda a história internacional. Dentro desse órgão, a composição dele é muito interessante, porque todos os órgãos que são membros da ONU também o são da Assembleia Geral. Logo, como a ONU tem 193 membros, conforme falado no bloco anterior, o número de membros da Assembleia Geral é igual. Lá estão presentes não apenas aqueles membros plenos, efetivos, que exercem não apenas o direito de voz, como também o direito de voto, assim como aqueles que são considerados membros observadores. Essa é uma categoria também de membros, mas que não conta no cômputo geral dos 193. Esses membros observadores têm direito à voz, porém não têm direito à voto. Exemplo, o Vaticano, que no direito internacional é representado pela personalidade jurídica chamada Santa Sé, e a Palestina, que desde 2011 tem esse status de membro observador reconhecido. Como se não bastasse uma composição tão ampla, a Assembleia Geral também detém competências específicas. E em relação a essas competências, é sempre bom pontuar os aspectos mais relevantes. A principal competência da Assembleia Geral tange ao assunto paz e segurança internacional, ou seja, o grande objetivo, a grande finalidade que a ONU persegue. Todos os assuntos referentes a essa questão, paz e segurança internacional, serão tratados pela Assembleia Geral, desde que não venham sendo observados pelo Conselho de Segurança. Ou seja, a competência da Assembleia Geral é residual. Ela pega aquilo que não for tratado prioritariamente pelo Conselho de Segurança. Mas, nesse caso específico, de paz e segurança internacional, o Conselho de Segurança tem prioridade no tratamento da matéria. Porém, cabe à Assembleia Geral tratá-lo de maneira residual. Outra competência importante da Assembleia Geral tange ao fato da Assembleia Geral servir como um meio pacífico de solução de controvérsias. Conforme falado no bloco anterior, a Assembleia Geral franqueia o seu espaço para a tentativa de soluções aos conflitos espalhados pelo mundo. Exemplo que eu dei, a Assembleia Geral já emanou diversas recomendações sobre o conflito árabe-israelense. Já emanou diversas resoluções sobre a questão das Malvinas envolvendo Inglaterra e Argentina. Já emanou algumas resoluções sobre a construção de muros na Palestina, dentre outros assuntos. Logo, ela também compõe um foro específico de debate, de raciocínio, de reflexão sobre as questões emergentes do cenário internacional. Além disso, uma outra competência fundamental é a questão orçamentária. É a Assembleia Geral que gere o orçamento, faz as previsões e faz toda essa gestão. No que tange ao orçamento, é importante aqui fazer uma observação que muita gente não sabe. Os Estados-membros são aqueles que contribuem para a organização internacional e permitem que ela tenha uma autonomia financeira. Essa contribuição de cada Estado vai variar conforme o seu produto interno bruto, seu PIB. Ela pode variar desde 22% do PIB a 0,01. Então, dentro desse arco, que vai de 22% a 0,01, os Estados, cada qual conforme sua capacidade econômica, contribuem para que a ONU funcione, para que a ONU tenha o seu próprio aparato, tenha a sua independência administrativa e financeira. Dentro desse orçamento, ele é calculado de maneira bienal. A cada dois anos, ele é estipulado e ele é delineado para que não haja distorções ou eventuais problemas com essa questão. Então, só para a gente ter uma ideia, o orçamento é relativamente grande, uma vez que são 193 países, então a contribuição é muito significativa. A Assembleia Geral se organiza de uma maneira muito interessante, peculiar. Ela se organiza em forma de sessões. Há duas formas de sessões. A sessão ordinária, que é aquela comum, que é aquela realizada anualmente, normalmente no mês de setembro, como também há as sessões especiais. Essas sessões especiais são sessões convocadas pelo secretário-geral, a pedido do Conselho de Segurança ou a pedido de dois terços do total de membros da organização. Essas reuniões emergenciais, essas reuniões especiais, elas se subdividem em duas. Reuniões emergenciais e reuniões comemorativas. As sessões especiais, elas tratam de assuntos prementes, de assuntos surgentes, de assuntos que não se pode postergar e que não estão normalmente na pauta das sessões ordinárias. O que é importante ressaltar aqui é que o Brasil, na sessão especial de 1947, teve o presidente dessa sessão. Até então era Oswaldo Aranha. E Oswaldo Aranha proferiu um discurso muito eloquente naquele momento, no momento em que se discutia a criação ou não do Estado de Israel. Então aquilo ficou marcado. Por essa atuação destacada numa sessão especial, o Brasil ganhou o direito, que não é exatamente um direito, mas muito mais uma tradição, de proferir o discurso inicial nas sessões ordinárias. Ou seja, todo setembro, quando os membros da Assembleia Geral se reúnem em Nova Iorque para a sua reunião anual, todo setembro, o primeiro a discursar no púlpito da Assembleia Geral é o representante do Estado brasileiro. E desde então temos discursos históricos, temos toda essa tradição que coube ao Brasil esse privilégio de abrir essas reuniões. No ano de 2016, foi realizada a 71ª reunião ordinária das Nações Unidas, tratando das questões mais sensíveis, tendo em vista todo o contexto internacional conturbado do ano de 2016. Muito bem, tendo em vista isso, nós podemos entender melhor o procedimento da Assembleia Geral. O procedimento da Assembleia Geral se dá da seguinte maneira. A votação dentro desse órgão, para assuntos considerados substanciais, requer um quórum de dois terços dos membros, ou seja, dois terços dos 193 membros. Quando o assunto for considerado meramente procedimental, um assunto que não seja considerado substancial, de menor importância, de menor monta, aí sim o quórum é de maioria relativa. Dentro desse procedimento, a Assembleia Geral emana, exara uma decisão. Bom, essa decisão, e aqui eu gosto de frisar e de chamar a atenção do telespectador, essa decisão, ela não tem caráter vinculante para o direito. Ela é uma mera recomendação. Diferentemente do que acontecerá com as resoluções, com as decisões do Conselho de Segurança, que tem caráter cogente, tem força obrigatória, as decisões da Assembleia Geral não têm essa força obrigatória. O que significa isso? Não ter força obrigatória, não ter força vinculante. Significa que o descumprimento das recomendações emanadas pela Assembleia Geral não gera responsabilização dos estados violadores, ou dos estados que a venham a violar. Isso faz com que o cumprimento dessas recomendações seja, em grande parte, prejudicado. Um ponto interessante a se ter noção, um exemplo bom, é a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento, uma recomendação da Assembleia Geral, emanada em 1948, trouxe aqueles direitos considerados fundamentais para a sobrevivência internacional, para a convivência do ser humano em âmbito mundial. Muitos desses direitos, ao longo da história, foram e são, até hoje, violados. Porém, isso não gera responsabilização dos estados, muito em função de não haver uma força cogente dessas decisões. Logo, é interessante notar que o órgão mais democrático, o órgão mais representativo, a caixa de ressonância das demandas internacionais, não é um órgão que gere cogência do ponto de vista formal, do ponto de vista jurídico, o que é um fato interessante a se considerar. Outro órgão de importância nodal dentro da sistemática da ONU é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social não tinha paralelo na experiência anterior à das Nações Unidas, que foi a Sociedade das Nações. Ele foi uma demanda, um pleito, muito mais situado no contexto do pós-45, no qual os estados periféricos, aqueles que não tinham desenvolvimento industrial significativo, demandavam do centro capitalista, do centro do sistema, ajuda para, contribuições para o seu desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico e, assim, sócio-econômico. Não à toa, foi criado esse órgão de desenvolvimento econômico e social com toda a sua relevância e toda a sua sistemática. Antes de adentrarmos nessa sistemática, vejamos a pergunta dos estudantes. A Assembleia Geral é o órgão mais importante da ONU? A pergunta é pertinente, só que demanda um certo cuidado na resposta. Eu não tenho como método hierarquizar, ou, pelo menos, hierarquizar não, mas valorar os órgãos da ONU. Ter em mente que a Assembleia Geral é o órgão mais importante talvez não seja o melhor juízo, mesmo porque formalmente não é. Há, sim, uma hierarquização dentro dessa estrutura orgânica que coloca o Conselho de Segurança no seu cume, no seu topo. A Assembleia Geral, apesar da nobreza das suas competências, apesar de toda a pompa da sua criação, do seu histórico de criação, e apesar de toda a sua representatividade, ela não é o órgão mais importante das Nações Unidas. Claro que ela é um foro fundamental para o debate e para o desenvolvimento do direito internacional e da sistemática como um todo. Porém, o órgão mais importante, formalmente, o que não tem como fugir ou não tem como ser polêmica em meio a juízo de valores, é o Conselho de Segurança. Muito bem. Tendo em vista a pergunta pertinente ao andamento da aula, podemos agora continuar com a sistemática do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse conselho, popularmente conhecido como ECOSOC, ele tem uma composição de 54 membros. Esses 54 membros são escolhidos dentre os representantes dos diversos estados-membros na Assembleia Geral. Lá, dos 193 membros, 54 são eleitos para ocupar as cadeiras do ECOSOC. Ficarão durante um mandato de três anos que pode ser prorrogável por igual período. E lá discutirão as questões atinentes ao desenvolvimento econômico e social. O procedimento dentro desse órgão, ele segue a maioria relativa. Ou seja, toda decisão lá exarada, será exposta desde que haja a concordância da maioria relativa dos seus membros. Ou seja, a maioria relativa dos 54 membros. As decisões do ECOSOC, elas não vinculam, assim como as recomendações da Assembleia Geral, elas não obrigam os estados a seguir aquele determinado comportamento. Nem podem servir de prova para responsabilizá-los numa eventual violação. O que, por si só, já denota o seu caráter pouco importante dentro da organização. Apesar disso, o ECOSOC, ele tem um caráter muito mais programático, muito mais propositivo do que executivo. E, vinculado a ele, há uma diversa gama de agências, de fundos, de programas, que compõem o sistema onusiano e com ele dialogam diretamente. O ECOSOC é responsável por fomentar um sistema regional de desenvolvimento econômico que é bem elogiável. No caso da América Latina, por exemplo, a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, é um subórgão do ECOSOC, está vinculado ao ECOSOC. E exerceu, desde a sua criação, em 1948, um papel fundamental para o pensamento e o desenvolvimento da economia no Brasil. Lá, na CEPAL, se pode encontrar diversos autores que dialogaram e que trabalharam lá, que são autores da vanguarda da teoria de desenvolvimento econômico, não só no Brasil, como em toda a América Latina. Tendo visto o ECOSOC, agora a Assembleia Geral e ECOSOC, podemos caminhar para analisar mais a fundo o secretariado geral. Secretariado geral, ressalto aqui, não é composto por uma pessoa apenas. Ele é um órgão, ele não é só composto pelo secretário-geral, como a maioria das pessoas vê. O secretariado geral, ele é todo um órgão com vários subórgãos e toda uma estrutura interna montada. O secretário-geral é o chefe desse órgão, é ele que ocupa a posição mais importante. Porém, a secretaria-geral, vários outros órgãos estão relacionados. Um deles, que merece destaque aqui, é o órgão de comunicação da ONU, de informação e comunicação, chamado UNIC. Esse órgão de informação e comunicação, frequentemente, realiza eventos para a difusão e a promoção das Nações Unidas, realiza eventos para que se possa espalhar a lógica e a sistemática da ONU pelo Brasil ou pelos países. Então, eles têm uma dinâmica muito interessante. Há um projeto de pesquisa aqui no Brasil, chamado Universitários pela Paz, que é fomentado pela UNIC, esse subórgão dentro do secretariado-geral. E, frequentemente, os Universitários pela Paz realizam, quase que anualmente, palestras e eventos para difundir, para fazer com que as pessoas conheçam melhor a Organização das Nações Unidas. Porém, esse órgão, que é composto por uma gama de subórgãos, tem, fundamentalmente, no secretário-geral, a sua pessoa mais visível, mais ilustrativa. O secretário-geral, ele é eleito conforme aquela sistemática dual que serve para a aprovação da entrada de membros dentro da ONU. Essa sistemática dual envolve a aprovação de dois terços pela Assembleia-Geral, mais a recomendação, podendo utilizar o poder de veto, do Conselho de Segurança. Então, passado pelo CRIVO da Assembleia-Geral e passada pela recomendação do Conselho de Segurança, o secretário-geral pode ser eleito. Ele será eleito para um mandato de cinco anos, prorrogável por igual período. Ou seja, ele pode ficar até, no máximo, dez anos no comando da secretaria-geral. O secretário-geral não necessariamente precisa ser de alguma nacionalidade. Nós verificamos aí que, ao longo da história, ele já foi europeu, ele já foi asiático, ele já foi sul-americano, já foi africano, como Boutros Ghali e Kofi Annan, ultimamente foi asiático e agora eleito, recentemente, no ano de 2016, para o mandato que se inicia em 2017, o português Antônio Guterres. É importante ressaltar que esse órgão tem como competências, esse secretário-geral exercerá competências próprias da função diplomática que é inerente ao cargo. Ou seja, ele atuará sempre na questão de prevenção de conflitos, às vezes como bom oficiante, às vezes na diplomacia preventiva. E, fundamentalmente, ele vai atuar na administração interna das Nações Unidas, o secretariado-geral que toma conta do funcionamento de toda a complexidade dessa sistemática orgânica. Ou seja, ele vai ficar atinente a tudo aquilo que for pertinente aos órgãos da ONU. Muito bem, falado do secretariado-geral, nos resta, por agora, por hora, falar do Tribunal da Corte Internacional de Justiça. Dentre todos os órgãos que nós vamos narrar da estrutura orgânica da ONU, aquele que detém o caráter jurisdicional é a Corte Internacional de Justiça. Todos os outros órgãos da ONU são órgãos com cunho político, com cunho administrativo. A Corte Internacional de Justiça, o Tribunal da ONU, o Tribunal de Haia, como ele é conhecido por ter sua sede em Haia, ele é um órgão fundamental, não só na dinâmica da ONU, mas também para o desenvolvimento do direito internacional. A Corte Internacional de Justiça tem um histórico muito interessante. Ela encontra paralelo na segunda fase de expansão das organizações internacionais citada na primeira aula. Naquele momento, junto com uma sociedade das nações, uma organização internacional de cunho político que abrangesse todo mundo, foi pensada também um órgão judicial, uma corte permanente, que pudesse ficar por conta de julgar, de analisar os conflitos relativos ao direito internacional como um todo. Essa Corte Internacional de Justiça foi pensada inicialmente lá em 1922. Então, tinha o nome de Corte Permanente de Justiça Internacional. Essa Corte Permanente de Justiça Internacional, ela entrou em funcionamento em 1923 e funcionou até 1940, quando os alemães invadiram a cidade de Haia, na Holanda, e o tribunal deixou de funcionar, deixou de exercer as suas atribuições ordinárias, suas atribuições cotidianas. Esse tribunal, que tem uma importância grande dentro da sistemática internacional, ele leva, ele carrega toda a análise sobre o direito internacional e o seu desenvolvimento. Lá em 1922, ele foi pensado e gestado por um brasileiro que eu acabei de citando agora, o Rui Barbosa. Mais uma vez, ele foi determinante na defesa da necessidade de um órgão jurisdicional internacional. Infelizmente, Rui Barbosa não viveu para poder assumir a cadeira lá na Corte Permanente de Justiça Internacional como juiz. Ele veio a falecer pouco antes da entrada em funcionamento do órgão, mas é sempre homenageado, tanto que ganhou um apelido como Águia de Haia, por toda a sua atuação, por toda a sua combatividade, nas conferências de Haia e na gestação dessa Corte Permanente de Justiça Internacional. A Corte Internacional de Justiça, portanto, ela é embasada nesse precedente. Ela vai buscar, nessa questão da Corte Permanente de Justiça Internacional, um antecedente que vá permitir esboçar a sua estrutura. Com a Carta da ONU, a Corte vem e ganha a devida relevância. Tanto que, para a Corte Internacional de Justiça, há uma disposição muito pequena dentro do corpo da Carta da ONU e a maioria das disposições, aquelas mais específicas, mais interessantes, tocantes ao seu funcionamento, estão previstas no anexo da Carta da ONU. Esse anexo, inclusive, ganha um nome próprio de tratado internacional que cria uma organização internacional de cunho judicial, que é Estatuto. Logo, o anexo da Carta da ONU é chamado de Estatuto da Corte. Internacional de Justiça, esse estatuto que vai pautar, que vai delinear as análises mais específicas sobre esse órgão jurisdicional, sobre essa Corte de tamanha relevância dentro do direito internacional. Muito bem. Essa Corte tem sede em Haia, na Holanda, pelos motivos históricos, motivo das conferências já faladas aqui, 1899 e 1907. Pelo fato de, então, lá existir a Corte Permanente de Justiça Internacional, num prédio lindíssimo chamado Palácio da Justiça, e, a partir de 1945, passou a abrigar a Corte Internacional de Justiça. Atenção! A Corte Internacional de Justiça, ela tem uma composição muito particular, uma composição que, muitas vezes, é pouco compreensível para aqueles sistemas jurídicos baseados na tradição romano-germânica, como é o brasileiro. A composição dessa Corte, ela não é estanque, ela não é estável, ela não tem um número delimitado, um número específico de participantes. Ela, em princípio, tem 15 membros. Cada um desses 15 membros será eleito naquela sistemática dual de votação pela Assembleia Geral e de Crivo pelo Conselho de Segurança. Na escolha desses 15 juízes, desses 15 magistrados, não pode haver repetição de nacionalidade. Logo, cada um desses 15 detém uma nacionalidade específica de algum dos membros da ONU. Esses 15 juízes, pela prática da Organização das Nações Unidas, dos 15, 5 sempre serão nacionais daqueles estados que compõem o assento permanente do Conselho de Segurança. Ou seja, dois 15 sempre serão um estadunidense, um russo, um francês, um inglês e um chinês. As outras 10 nacionalidades vão sendo parte de uma rotatividade sem que haja repetição de nenhuma delas. Esses 15 magistrados, eles atuarão na esmagadora maioria das causas. Porém, a particularidade está aqui. Quando os dois estados envolvidos na causa específica entenderem que é necessário a nomeação de um juiz da sua nacionalidade, cada um pode indicar um juiz, se não tiver nenhum da sua nacionalidade lá. Ou seja, numa composição que inicialmente é de 15, pode ir a 17, a 16 ou ficar com 15 conforme a numeração inicial. Então, ela vai variar a depender das partes envolvidas, mas inicialmente ou minimamente é de 15 juízes. Parece que tem uma pergunta dos alunos, vejamos essa pergunta. O secretário-geral é o principal cargo do sistema internacional? Popularmente, ou no senso comum, se costuma entender que o secretário-geral ocupa o posto mais importante no cenário internacional. Assim como internamente nós temos a noção de que o presidente é talvez o cargo mais elevado que uma pessoa possa chegar na vida, no cenário internacional essa lógica é transplantada, como que se o secretário-geral da ONU fosse o presidente da comunidade internacional. Essa lógica é falaciosa. Nem no direito interno isso se sustenta, mesmo porque nós temos um equilíbrio de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, cada qual na mesma importância e em harmonia. No cenário internacional, o secretário-geral nada mais é do que o chefe de um órgão específico dentro da sistemática da Organização das Nações Unidas. Como a ONU é uma organização internacional também, assim como várias outras, não há que se falar que a ONU tem uma importância, uma abrangência, uma representatividade maior, que ela vai se sobrepor às outras. E esse cargo não necessariamente é ocupado por políticos de grande proeminência, de grande reconhecimento internacional. Eu lembro bem que quando o ex-presidente Lula saiu do seu governo, em 2010, com elevados índices de popularidade, por volta de 80%, muito se cogitou que ele poderia ser o próximo secretário-geral da ONU. Toda essa popularidade, tanto interna quanto internacional, que permitiu que o Brasil surfasse e tivesse um grande protagonismo durante esse período, toda essa popularidade não faz com que o político específico se candidate ao secretariado-geral da ONU. Muito pelo contrário, o que se vê no histórico dos secretários-gerais da ONU é um histórico de diplomatas que têm alguma atuação relevante nas questões mundiais, mas são muito pouco conhecidos. Ou seja, não têm uma identificação direta com um determinado Estado-nação. Eles são diplomatas, até certo ponto, obscuros do ponto de vista do senso comum, do ponto de vista da mídia internacional. Então, eles ocupam esses cargos muito mais por trafegar bem internamente, por conhecer os procedimentos diplomáticos da representação internacional, da diplomacia internacional, do que por serem grandes e notórios políticos, por serem reconhecidos internacionalmente. Normalmente, quem ocupa esses cargos são diplomatas que tiveram atuações destacadas para a pacificação de determinados conflitos. Aí sim, lá ocupam. Porém, só para termos uma boa noção, não houve nenhum secretário-geral dos Estados Unidos, nem de nenhuma outra grande potência europeia ou grande potência mundial. Então, a gente percebe que aqueles que ocupam os cargos são diplomatas, vamos dizer assim, não diminuindo a função, mas diplomatas que não têm uma atuação tão destacada do ponto de vista político. Para aquele político que tem um reconhecimento internacional, não é interessante também ocupar um cargo de secretário-geral, uma vez que na estrutura das Nações Unidas, é o Conselho de Segurança que detém a proeminência hierárquica. Então, muitas das vezes, o secretário-geral passa por momentos de incômodo, muitas vezes a sua vontade não é a que predomina, muitas vezes os acontecimentos se dão à revelia da sua vontade. Então, normalmente, quem ocupa esse cargo não é aquele político de maior representatividade, não é aquele político que é considerado por todos um bom político, uma pessoa habilidosa nesse meio. Muito bem, voltando à questão da composição da Constituição Nacional de Justiça, eu ressalto mais uma vez, os membros da Corte Internacional de Justiça são todos os membros da ONU, porém, desses 193 se escolhem 15 que serão os julgadores, os juízes da Corte Internacional de Justiça. Composição variável, porque as partes também podem indicar juízes de sua nacionalidade, caso não haja nenhum de sua nacionalidade entre os 15 membros. Então, isso faz com que a composição se torne variável, mostrando que esse órgão jurisdicional tem uma sistemática, tem uma dinâmica diferente daquela que nós estamos acostumados aqui no Brasil ou aqui em países que recebem a tradição romano-germânica do direito. Muito bem, interessante, além da composição da Corte Internacional de Justiça, é falar sobre a sua jurisdição. A jurisdição da Corte é um assunto interessantíssimo. Por quê? Porque nós estamos acostumados, no direito interno, a conviver com a jurisdição obrigatória do poder judiciário. A partir do momento em que você recebe uma ordem judicial, ela não pode ser descumprida desde que haja uma boa justificativa para isso. O descumprimento de uma ordem jurisdicional pode levar ao indivíduo a problemas, a sanções, a eventuais prisões, a coerções. Logo, a jurisdição interna é obrigatória e com essa jurisdição que nós estamos acostumados. Porém, no direito internacional, a lógica é outra. No direito internacional, não há um ente central dotado do monopólio de coerção que faça, às vezes, de um superestado. Aqui no direito interno, há o Estado brasileiro que faz, às vezes, de órgão central dotado do monopólio de coerção sobre os indivíduos, sobre os seus nacionais, sobre aqueles que vivem dentro dos limites do seu território. No cenário internacional, não há isso. Logo, a jurisdição, ela não pode ser, em princípio, obrigatória, mas será, sim, facultativa. Isso pode parecer estranho, mas a jurisdição da Corte Internacional de Justiça somente se efetivará, somente acontecerá, se os Estados envolvidos concordarem com isso. Ou seja, na jurisdição facultativa, é necessário que haja um ato de vontade das partes envolvidas para que aquela jurisdição possa se tornar obrigatória e, assim, válida. Existem três formas dos Estados transformarem uma jurisdição, que é, em princípio, facultativa, em jurisdição obrigatória. A primeira forma delas é a mais simples. Basta a aceitação voluntária de cada Estado, quando demandado. A segunda forma é assinando um tratado bilateral sobre um assunto específico. Tratado bilateral entre países sob extradição. Esse tratado pode ter uma cláusula dizendo que a jurisdição, em caso de qualquer conflito, será obrigatória da Corte Internacional de Justiça. E o terceiro caso é quando o Estado ratifica a cláusula Raul Fernandes. Essa cláusula Raul Fernandes é um instrumento criado dentro do Direito Internacional que permite que um Estado se vincule à jurisdição obrigatória da Corte Nacional de Justiça. Ou seja, a partir do momento que ele assina essa cláusula, ele se torna passível de uma demanda judicial perante a Corte em relação aos assuntos que lhe cabem, que lhe competem. Então, logo, o Estado faz com que a jurisdição, que é, em princípio, facultativa, se torne obrigatória. Caso contrário, não. Caso contrário, quando requisitado, o Estado pode muito bem dizer que não aceita a jurisdição e o processo sequer tem início. Então, essa é uma particularidade importante que coloca uma diferença fulcral entre o Direito Internacional e o Direito Interno. Muito bem, conforme eu já comentei aqui, aqueles que são legitimados, tanto ativamente quanto passivamente, para atuar perante a Corte Internacional de Justiça são, tão e exclusivamente, os Estados. Organizações internacionais não podem configurar tanto no polo ativo quanto no polo passivo da Corte Internacional de Justiça. Nem organizações internacionais, nem indivíduos, nem outros sujeitos episódicos do Direito Internacional. Somente Estados, ou seja, a Corte Internacional de Justiça é um meio pacífico de solução de controvérsias, um meio jurisdicional que tem como legitimados somente os Estados. Logo, terá somente os Estados como parte. Não adianta o indivíduo que tem um pleito contra um Estado ingressar na Corte Internacional de Justiça que ele não obterá êxito, ele não obterá guarida no seu pedido porque a Corte só julga casos envolvendo os Estados na ação. Muito bem, se os legitimados são os Estados na ação, o conteúdo dessas leads, dessas contendas, envolve as fontes do Direito Internacional. Toda vez que houver uma violação das fontes do Direito Internacional, caberá, sim, uma ação perante a Corte Internacional de Justiça. As fontes do Direito Internacional são um assunto que demandam uma aula própria, tanto os direitos dos tratados como o direito das fontes como um todo. Só para constar aqui nessa aula, as fontes do Direito Internacional estão previstas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Lá existe um rol que é exemplificativo das fontes do Direito Internacional, ou seja, ele não esgota a matéria, ele não é exaustivo, ele apenas traz um rol aberto de fontes que podem comportar outras fontes do Direito Internacional, ou seja, todas as fontes não estão ali, existem outras fontes que não estão presentes ali. Porém, a maioria está presente no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. Muito bem, falada a composição, falada a jurisdição e falados os legitimados dentro da Corte Internacional de Justiça, cabe agora traçar um paralelo sobre as competências desse órgão jurisdicional. As competências, as funções, as capacidades desse órgão podem aqui ser divididas de duas maneiras. A primeira é a competência consultiva e a segunda é a competência contenciosa, ou seja, a Corte Internacional de Justiça, ela funciona como foro de conflitos entre Estados sobre eventuais violações, desrespeitos, no tocante às fontes do Direito Internacional. Essa competência contenciosa é uma competência comum, uma competência já difundida, já conhecida dos grandes tribunais, inclusive dos tribunais internos. Agora, a segunda competência é menos conhecida e, no que toca à Corte Nação de Justiça, exerce um papel fundamental. A competência consultiva, ela permite que esse órgão jurisdicional especializado no Direito Internacional, emane, emita opiniões sobre o Direito Internacional. Muitas vezes, no cotidiano, na prática diária das organizações internacionais e do Direito Internacional, restam dúvidas sobre especialidades, sobre questões jurídicas, uma vez que a maioria dos órgãos são órgãos políticos, não efetivamente jurisdicionais. Uma vez que há sempre dúvidas sobre como proceder, sobre qual que é o direito, ou muitas vezes para preencher eventuais lacunas de tratados internacionais, a Corte Internacional de Justiça se apresenta como um foro consultivo, um foro especializado, para sanar essas dúvidas. E, normalmente, essas dúvidas são sanadas via um parecer consultivo que é emanado pela Corte. Nesse parecer, a Corte esclarece questões importantes sobre o Direito Internacional e consolida essa matéria, a aplicação do Direito Internacional, no sistema internacional. Ela faz com que determinadas matérias que não estão previstas em tratados internacionais ou sobre as quais há dúvidas sobre sua aplicação, que elas tenham um tratamento uniforme. Exemplos de pareceres consultivos da Corte Internacional de Justiça não faltam ao Direito Internacional. Eu mesmo tratei aqui, em aulas passadas, sobre a questão da responsabilização das organizações internacionais. A responsabilidade das organizações internacionais, ela só foi sedimentada, só foi consolidada a partir do parecer de 1949 da Corte Nacional de Justiça, que reconheceu a responsabilidade das organizações internacionais perante os seus funcionários. Então, o que acontece? A partir daquele momento, as organizações internacionais se tornaram obrigadas a ressarcir os seus funcionários em eventuais acidentes, em eventuais casos de morte ou em eventuais questões que acabam influenciando diretamente ou trazendo um prejuízo aos seus funcionários. Dentro da competência contenciosa, que é aquela mais comum, nós temos todo um processo judicial. Respeitado todo esse processo judicial, quando a jurisdição sair de facultativa e for para obrigatória, a Corte Internacional de Justiça emanará uma sentença. Essa sentença, dentro desse processo judicial, é uma sentença que se consolida como obrigatória. É uma sentença que se consolida como irrecorrível e imutável. Ela finaliza todo o processo judicial anterior. Vejamos aqui a pergunta dos alunos. A Corte Internacional de Justiça é órgão recursal das decisões da ONU? Bem, a pergunta do aluno vem muito a calhar. Por quê? Porque eu estava tratando aqui justamente das duas competências da Corte Internacional de Justiça, a consultiva e a contenciosa. Quando eu tratei da consultiva, eu alertei que a Corte pode emanar pareceres sobre assuntos específicos do direito internacional, sobre a aplicação, a uniformização da utilização do direito internacional. Esses pareceres consultivos normalmente são demandados pelos órgãos da ONU, pelos órgãos políticos, aqui especificamente a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Eles pedem a esse órgão que se manifeste. Na competência contenciosa, há todo um processo judicial envolvendo estados que chega a um fim, uma sentença irrecorrível. Ela não tem outra instância superior para se recorrer dela. O que eu gostaria de chamar a atenção, e cai muito bem a pergunta, agora cai muito bem, é que, mesmo a Assembleia Geral manifestando suas recomendações, suas decisões, mesmo o Conselho de Segurança manifestando as suas resoluções, a Corte Internacional de Justiça não funciona, em hipótese alguma, como órgão recursal desses dois órgãos, que são órgãos políticos. Esses órgãos políticos, eles não constituem uma estrutura una dentro do órgão jurisdicional. Os órgãos políticos têm as suas especificidades, que tocam a política, enquanto que a Corte Internacional de Justiça é um órgão jurisdicional que toca as questões jurídicas. Logo, mesmo que os três emanem decisões distintas, um não pode revisar a sentença do outro, porque são esferas, instâncias completamente apartadas. Elas dialogam a partir do momento em que os três são órgãos das Nações Unidas, e os três têm uma interface, um diálogo. O Conselho de Segurança e a Assembleia Geral podem demandar da Corte Internacional de Justiça pareceres consultivos, mas não muito mais do que isso. Logo, não podemos cair no erro de considerar que a Corte Internacional de Justiça seria uma instância recursal das decisões de órgãos políticos, mesmo porque são decisões que em si não se comunicam, elas têm naturezas distintas. Muito bem, feita essa distinção fundamental, cabe aqui, por fim, ressaltar os últimos detalhes sobre a Corte Internacional de Justiça. Eu reitero, a sentença prolatada em meio a um processo judicial, ela é uma sentença obrigatória, ela vincula. A jurisdição da Corte, ela é facultativa, porém, uma vez aceita, ela se torna obrigatória, e todo o processo da Corte Internacional de Justiça é obrigatório. Uma vez aceita a jurisdição, que inicialmente é facultativa, mas uma vez aceita, ela se torna obrigatória, e esse ato de aceitação é irretratável. Uma vez iniciado o processo, não se pode voltar atrás, dizendo que não quer mais participar. Uma vez aceito o processo pelas partes, o processo segue até o seu fim, há uma sentença, há uma decisão final, e essa decisão obriga as partes necessariamente ao seu cumprimento, o que tenta, em alguma medida, garantir uma certa força vinculante a essa decisão. Porém, na Corte Internacional de Justiça, o processo de conhecimento, essa questão do conhecimento do direito, do julgamento de quem tem o direito no caso específico, ela é muito importante. Tanto que, a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, ela é responsável por comatar, por preencher várias lacunas do direito internacional. Ela já comatou lacunas referentes à responsabilização internacional, das organizações internacionais, como também ela trata de questões fronteiriças, de questões sobre imunidades diplomáticas, sobre uso de armas atômicas, sobre nacionalidade. Então, se nós formos pegar a jurisprudência dessa Corte, ela é muito rica, e ela envolve vários assuntos que precisam de uma aplicação, que precisam de uma uniformização no seu tratamento ao longo do direito internacional. Agora, vejam, esse processo de conhecimento que embasa toda essa sistemática da jurisdição da Corte, ela não envolve o processo de uma eventual execução. O descumprimento de uma sentença da Corte Internacional de Justiça não necessariamente vai implicar em sanções para o Estado envolvido, o Estado violador. Não há nenhum meio de coagir, de executar aquela sentença determinada. O Estado, que a viola, pode vir a ser responsabilizado, o que não significa que necessariamente o será. Como não há um processo de execução, fica uma situação bem tênue, uma situação complexa. Há casos, quando a violação envolve questão de perturbação da paz, de violação da segurança e da paz internacional, nesses casos, o Conselho de Segurança se utiliza da sentença para abrir um processo distinto e avaliar se cabe ou não uma intervenção naquele país. Porém, conforme eu falei, essas instâncias, elas não se comunicam formalmente. Cada qual tem um processo separado, cada qual é uma esfera separada. Muito bem, tendo em vista toda a sistemática da Corte Nacional de Justiça, não cabe, por enquanto, nessa aula, tratar daquele órgão considerado o mais relevante, o hierarquicamente superior, que é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ficará para a próxima aula. Contudo, nessa aula aqui, já conseguimos traçar um panorama relevante, importante, sobre toda a estrutura orgânica da ONU, da Organização das Nações Unidas. Por isso, cabe aqui um pequeno resumo. Muito bem, na tratativa desses órgãos, nós vimos que são seis órgãos específicos. Vejam, o rol de órgãos das Nações Unidas, ele é muito restrito, apesar do sistema onusiano ser amplo. São só seis. Na Assembleia Geral, é o palco da democracia, em princípio. é a caixa de ressonância das demandas internacionais. Lá, cada Estado tem direito a um voto, e o voto tem o mesmo peso para todos. No Conselho Econômico, de Desenvolvimento Econômico e Social, são tratados esses temas mais pertinentes ao desenvolvimento socioeconômico. São temas muito mais interessantes e muito mais difíceis de serem perseguidos. Tem uma composição própria, ainda que frágil. O secretariado-geral é o órgão que trata de questões eminentemente administrativas da organização. Ele tem uma função ilustrativa, uma função que ganha certa notoriedade no sistema internacional, mas trata fundamentalmente das questões internas, das questões administrativas internas. E, por fim, a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurisdicional, com todas as suas peculiaridades e toda a sua dinâmica complexa que o envolve. Muito bem, tendo em vista toda essa estrutura orgânica das Nações Unidas, eu convido a vocês para ficarem aqui e assistirem a próxima aula sobre o Conselho de Segurança especificamente. Até mais. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar